Vou sonhar Mesmo estando acordado Vou deixar O que me prende no passado E o tempo corre, a vida passa Então me diz qual é a graça de viver Sem plantar o amor que quer acolher Sem fazer o que te agrada e te faz bem Viver sem medo de amar Não importa o que vão dizer Tem sempre alguém pra te julgar Mas faz o que quiser fazer Seja livre Livre Seja livre Seja livre Sonhar O sol já me espera lá fora Só pra mim Conta Que a gente só tem o agora E o tempo corre, a vida passa Então me diz qual é a graça de viver Sem plantar o amor que quer acolher Sem fazer o que te agrada e te faz bem Viver sem medo de amar Não importa o que vão dizer Tem sempre alguém pra te julgar Mas faça o que quiser fazer Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Lá, 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 Pois a linda!